Zoro conseguiu uma nova alcunha se intitulando o próprio rei do inferno, mas o que acontece quando a figura dona desse título surge em sua frente cobrando explicações e quem sabe sua vida? Sobre o fato de que Big Mom se depara com uma barreira de pura força de vontade criada por dois super novas que mostram novas habilidades, afinal como a espada do Lauf ficou tão grande e o que era aquele touro de Eustas Capitão Kid? Acima de tudo, com o mistério por trás do ceifador atacando o Zoro? Bom, eu tenho a resposta, quer saber mais desses segredos? Estou se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, o Ampice P38, que capítulo fantástico, que diabos é aquilo na frente do Zorão? E o Kid e o Lau, um capítulo cheio de entrelias que eu tenho algumas respostas bem legais para você. Mas antes de eu falar, você é fanzaço de One Piece? Se liga só nessa novidade. Você que é fanzão de One Piece, tem uma dica especial para você. Magic Box, um kit especial com diversos itens para deixar qualquer membro da pior geração de bom humor. Esse mês é especial do Zorão e você tem duas opções para escolher o seu kit. No meu caso, eu escolhi a caixa mágica do Guardião. Se liga só no que vem nela. Eu como sou sortudo, tirei a camisa do Zorão. Um quadro de procurado do caçador de piratas. Um copo Stanley do Zoro. Um chaveirinho do cabeça de alga. Um botão. E claro, esse aqui é legal. O cosplay já está quase pronto. Os brinquinhos originais de Rorano a Zoro. Não só isso, um quadro decorativo do primeiro companheiro de Luffy. Esse aqui é legal. Um adesivo de cartão de crédito. One Piece volume 98. Você está achando que acabou? Não. É uma overdose de Zoro. Vem até um moletom especial do nosso querido Rorano a Zoro. Em qualquer um dos kits, o único item sortido é a camiseta e o bóton. E sério, abrir essa caixa terá a sensação de abrir um baú do tesouro do seu personagem favorito. Eu sou viciado em itens da minha série favorita. Curtiu? Então corre porque está em promoção para você. Kits a partir de R$125,00 mais frete. Os cinco primeiros que comprarem o kit ganharão o mangá de One Piece. Basta tirar uma foto, postar no seu Instagram e marcar a loja Magic Box quando receber o kit com o seu mangá. Aliás, eles também vão sortear um databook green. Vale muito a pena. E uma camiseta no seu Instagram. Segue eles lá. Curtiu a novidade? Também vai lá no site da Magic Box. Veja todas as opções de caixas para você. Pode confiar. A Magic Box tem selo de excelência em atendimento nos melhores sites avaliadores. E claro que membro da pior geração tem aquele desconto especial utilizando o cupom MANGAQ. Links aqui na descrição. Mas bem, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão que é manganático, disparo, like e agora com vocês todos os segredos de One Piece 1038. Vamos lá, temos a continuação da história de capa da Germa Double Six e somos surpreendidos com o fato aqui. Niji e Yonji foram capturados e colocados em um daqueles livros do Montdor. O livro está na praça de Chocolatal. O Venn está sentado na frente, os vigiando. Enquanto as pessoas também olham curiosamente para os dois presos, vemos Pudim preocupada também nessa cena. Essa capa me deu vibrações de prenúncios, pois eles provavelmente serão testemunhas de algo grandioso acontecendo no território da Big Mom. Ou como quem sabe Barba Negra invadindo o Holy Cake atrás do seu Road Poneglyph ou mesmo para sequestrar Pudim. Pois ela ganhou uma pandeira negra em cima da sua cabeça apenas alguns capítulos atrás aqui no Arco do Ano. Quando Kaido perguntou a Big Mom sobre ela já ter despertado os poderes da sua tribo. Se lembrem que a tribo dos três olhos desperta a voz de todas as coisas. E com isso podem compreender os Poneglyphes, tudo o que o Barba Negra nesse momento precisa. Já nosso capítulo começa no terceiro andar do castelo de Onigashima que está completamente em chamas. Fukuro Kuju começou a queimar, mas Raizo já está coberto de chamas. No entanto ambos se recusam a liberar o outro do seu Jutsu de paralisação. Fukuro Kuju ainda diz a Raizo novamente para liberar o seu Jutsu ou ambos morrerão, mas Raizo não responde. Uma verdadeira parede, ele aguenta a dor das queimaduras sem perder a concentração e o foco. Começa a pensar que Raizo vs Fukuro Kuju é o novo final do Ato 3. Essa luta vai acabar somente quando Orochi for derrotado e a vontade de Odei prevalecer sobre o atual tirano. Isso vai quebrar Fukuro dando vantagem a Raizo e seu Jutsu. Vale lembrar que Zunisha acabou de chegar e com o castelo em chamas pode simplesmente jogar água na ilha com a sua tromba para apagar todo o incêndio que devora o castelo. Isso é bem reforçado quando até vamos para o segundo andar onde vemos os samurais presos pelo fogo e não conseguem escapar sobrevivendo graças apenas a chegada de Jinbe. Eu acho que Zunisha pode dar sim essa ajudinha com água antes de ou pegar a espada gigante fora da caveira da ilha de Onigashima para atacar ou mesmo segurar a própria Onigashima caso o Monosuke perca o seu controle. Mas bem, já no palco principal vemos uma comoção geral por conta das explosões que ocorrem na área onde Big Mom e os Super Novatos estão duelando. Chopper que está observando o que está acontecendo com Miyagi e Tristan sente algo estranho acontecendo com seu minúsculo corpo e logo na sequência ele acaba retornando à sua forma normal mostrando que essa sequela de encolher e envelhecer era temporária. Eu gosto de Chopper se questionando que ficar pequeno e fraco foi um efeito colateral pois indica que ele desconhecia esse efeito e pode acabar levando ele ao próximo passo de aprimoramento das suas transformações e a sua Rumble Ball. Eu ainda aguardo comigo que sim, ele vai trazer o Ice One e incorporar em uma nova forma gélida. Mas no momento Chopper não pensa nisso. E por quê? Porque tem algo mais importante preocupando Chopper nesse momento e se chama Zoro. O remédio que Zorão tomou deu a ele super recuperação ao ponto de que ele vai ter que aguentar no final duas vezes o dano que tomou em troca. O que pode causar ferimentos graves em que ele não podia nem se mexer quando vierem em dobro? Quais as consequências disso? E a resposta meio que surge fora do castelo. Zoro está consciente, mas algo surge em sua frente. Um ceifador com uma enorme foice se preparando para golpear um Zoro que não consegue se mexer por conta dos seus danos intensificados. Zoro gritou que se tornou o rei do inferno e o próprio rei veio cobrar isso. Vale lembrar que Zoro lá no arco de Arlon Park em sua luta contra Hachan disse que nem mesmo um ceifador poderia tirar a sua vida. Olha que coisa legal. Mas fato que sim, ele gritar seu título de rei do inferno e esse ceifador aparecendo depois disso não é mera coincidência. Mas afinal, o que diabos é esse ceifador? Existem algumas possibilidades até teóricas. Quem se lembra do início do Arco de Wano? Onde tinha uma forte crença teórica que existiam quatro calamidades. Visto que a página do mangá onde aparecem as silhuetas deles quando o castelo de Oden ainda está queimando. Posteriormente acabou sendo completa em uma One Piece Magazine e nela vemos que acabaram cortando uma quarta silhueta. Essa teoria tinha força também porque cada uma das calamidades poderia ser associada e representando um dos quatro cavaleiros do apocalipse. As chamas de King e a Guerra, Queen e a Praga, a seca de Jack sendo a fome e a única que faltava era a morte. Que coincidentemente é de onde vem todo esse conceito do ceifador. Eu particularmente acho legal, mas muito tardio uma adição de um personagem desse calibre. Mas ninguém esperava Kaido anunciar que tinha um filho. Então podemos ser surpreendidos se conhecerem Tiro Oda. Outra possibilidade pode ser também a personificação do espírito da espada Eima. O Zoro vai conseguir uma Bankai. Mas pensem no seguinte. Existem apenas duas lâminas pretas que são conhecidas no mundo de One Piece. Dracula e Mihawk e Ryuma são os dois únicos personagens a alcançarem as lindárias lâminas pretas. Ambos estão associados de alguma forma com mortos. Mihawk obviamente com Drácula e Ryuma sendo um zumbi. A morte e as lâminas pretas podem estar relacionadas. Zoro derrotará ou cortará a morte aqui. Sua lâmina pode acabar ficando negra. Também pode ser por isso que os olhos do Mihawk, Zunisha e Mu são diferentes. Podem ser os olhos daqueles que estiveram face a face com a morte. E com isso teremos quem sabe Eima devolvendo todo o haki que absorveu para o Zoro ficar vivo. E no processo tornando ele seu novo dono. Se transformando em uma lendária lâmina preta. Agora tirando esse chapéu de alumínio. Minha maior aposta que sem dúvidas. É que nada mais é do que o efeito colateral que o Chopper estava comentando. Zoro pode estar alucinando e simplesmente em sua frente. Seja o Brook que acabou de alcançar o Zoro. Mas os efeitos colaterais do remédio Minky já começaram. O Zoro está com tanta dor que está vendo ilusões. Olhem a face do ceifador. O esqueleto é apenas o Brook. E a foice que ele está carregando é apenas a Robin em cima do seu ombro. Sem dúvidas a minha maior aposta. O Frank está indo ao seu encontro. E vai confirmar para nós o que é essa aparição. Mas enquanto isso vamos para o sótão do primeiro andar. Onde vemos todos os subordinados. Decaidor que acabaram enfrentando Izo sendo derrotados. E o atirador se retira então para o subsolo ferido. Depois de lutar contra todos os piratas das feras. Sem tempo para raciocinar. Ou mesmo sentir dor. Izo levanta sua pistola para os novos inimigos que se aproximam. E são os dois agentes da Cip Zero. Ambos decidem ignorar e fingir que não viram Izo. Mesmo cometendo o crime por deixar um dos remanescentes dos piratas do Barba Branca. Ainda viu. Porém no momento em que eles estavam avançando. E disseram que estavam apenas atrás dos piratas do chapéu de palha. Izo depois de um momento de silêncio. Ainda com pistola em riste. Diz para eles não avançarem. Isso é muito legal. Quer ver como essa cena tem um contexto para lá de especial? Lembram-se na batalha de Marley Ford. Toda a tripulação do Barba Branca protegeu o Luffy. Mesmo quando a Kainu disse a eles que só se importava com o Luffy. Que não queria nada com eles. Izo fez a mesma coisa aqui. Depois que a Aegis Zero mencionou que estava interessada apenas nos chapéus de palha. Essa cena é Izo respeitando a vontade do Barba Branca. Simplesmente irado. Mas finalmente veremos um maldito usuário de armas de fogo habilidoso em combate no mundo de One Piece. A única vez que vimos foi Ben Beckman utilizando sua arma como um takabe. Para bater nos outros. Espero que o Oda ou mesmo o anime mostre essa luta. Porque é daqui que teremos uma base para ver como o Soap será no fim do jogo. E nesse ponto eu quero até trazer à tona uma teoria que eu já fiz há algum tempo atrás. De que os agentes mascarados da CP Zero. São na verdade os órfãos da primeira festa de aniversário da Big Mom. Ao qual todos pensamos que foram devorados por ela. As máscaras são parecidas. E até mesmo temos um long arm compatível aqui na CP. Se isso se confirmar teremos uma terceira via para o desfecho da mama. Big Mom iria reconhecê-los, descobrir a verdade sobre Madre e Carmel através deles. E perder a sua cabeça entrando em um estado de desamparo. A partir de agora Lau e Kid estão em seus últimos suspiros. E não parece que eles tem mais truques na manga do que apenas atacar sem rumo. Visto que eles mesmos disseram que o despertar das suas akumonomi era o seu último recurso. Por outro lado o excelente atirador Izo agora tem uma arma apontada para as máscaras dos agentes. E todos eles podem estar relativamente próximos da Big Mom. Seria simplesmente fantástico essa virada de enredo. Já no Arsenal do Porão a Yamato está descendo as escadas. Conseguiu realmente chegar a tempo no Arsenal e congelar todas as armas com seus poderes da Akuma no Mi. E bem a tempo antes do Kazenbou tocar as armas e explodir tudo jogando o castelo pelos ares. O gelo começa a derreter e a Mato logo na sequência acerta Kazenbou com seu Kanabou. Conseguindo atrair a atenção dessa entidade. Curiosamente acontece duas coisas. Kazenbou tira uma mão do seu corpo e chama por Orochi. Isso me pegou completamente de surpresa pois a entidade parece ter um nível de consciência e pode reagir a outras coisas da qual não foi ordenado. Esse poder do Kanjuro é absurdo e eu acho que a Mato terá problemas para lutar contra essa entidade. Mas por fim vamos ao ápice desse capítulo que acontece no palco central. Onde vemos Big Mom atacando Lau e Kid de forma brutal. O visual da Big Mom está assustador e incrível no mesmo nível. Os golpes são devastadores e violentos. Totalmente desnecessários. Os subordinados de Lau e Kid pedem a Big Mom para parar porque os dois já estão desacordados. Ambos os supernovas estão gravemente feridos no chão. E seus tripulantes correm para ajudá-los. Mas Big Mom ataca ambas as tripulações antes que elas possam alcançar os seus capitães. Cansada e arfando ela olha para o telhado e diz que parece que a batalha do Kaido com o chapéu de palha ainda não terminou. Chamando ela então rumo em direção ao telhado decidida a acabar com isso de uma vez por todas. Mas eis que de repente Lau se levanta e se prepara para atacar Big Mom novamente. Utilizando seu despertar o Krum com anestesia perfurando o rosto da Big Mom chocando a todos uma cena fantástica. A espada do Lau ganhou um aumento de tamanho e eu nunca vi nada parecido na série The Obice. Lau utiliza uma onda de choque novamente e com certeza fere Big Mom por conta desse dano ser interno. Os homies de Big Mom ficam furiosos ao presenciar a cena. Mas antes de atacarem lá uma forte força magnética os puxa era Kid levantando e subjugando todos eles com a sua Akuma no Mi. E criando um touro enorme com todo esse metal. Big Mom se aproxima The Kid com muita raiva que avança com seu touro magnético que era maior que a própria Big Mom. Era questão de tempo para Kaido cair. Eu adorei a analogia The Kid com o provérbio água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Se referindo a luta de Kaido e Luffy e claro a Big Mom. Não existe essa coisa de não levar danos. Lau e Kid não vão deixar ela subir no telhado mesmo que eles tenham que dar as suas vidas para isso. Bom o touro de Kid é incrível e poderoso. Mas eu realmente fiquei bastante interessado aqui na expansão da espada do Lau. E isso está diretamente ligado ao seu Krum que aplica a sala aonde ele quiser. Como a espada é o território do Rune nesse momento. Eu creio que ele possa realmente aumentar exponencialmente seu tamanho por conta daquele poder dimensional. Se assim pudermos chamar. Eu espero que tenhamos uma explicação sobre como o Lau fez isso. Agora esse final de ambos dando tudo de ser é simplesmente maravilhoso. É por isso que o Luffy nunca perderá uma guerra depois desses confrontos de Wano. Aliados que ele tem são muito poderosos e há muitos deles. Não só Luffy será capaz de derrotar personagens de nível Yonkou antes da guerra final. Mas a sua contagem de aliados vai aumentar significativamente. Em quantidade e obviamente em qualidade. As pessoas tendem a olhar para Marineford e apenas ver a queda do Barba Branca. Muito por conta da sua idade e doença. Mas na verdade a coisa toda era sobre Luffy. Ele salvou o Ace sem poderes absurdos. Sem nenhum conhecimento de como usar a Haki. E estava sem tantos aliados poderosos quanto ele tem agora. Eu acho que a vantagem extra que Roger tinha sobre Barba Branca nos seus duelos. Eram seus aliados. Basicamente o que torna Shanks atualmente inexpungnável com sua tripulação. Aqui temos os alcances do futuro rei dos piratas sendo mostrado no seu melhor momento. Lá o Ikid estão dispostos a jogar sua vida fora para Luffy ganhar. Isso me deixa empolgado para o que vem na guerra final. Além disso lembre-se que as frotas do Chapéu de Palha ali mesmo estão participando da guerra de Wano. Como uma vez disse Mihawk não é um truque barato ou o poder de uma Akuma no Mi. Um por um ele transforma as pessoas ao seu redor em seus aliados. Aquele homem possui o poder mais aterrorizante dos mares. O de fazer as pessoas passarem para o seu lado. E é isso meus amigos. Um capítulo muito legal. O que vocês acham que é a aparição na frente do Zoro? Apenas uma alucinação é o Brook com a roupa nos ombros. É Ema que apareceu. O Zoro vai fazer uma bancaia agora. Pode ser o próprio rei do inferno. A quarta calamidade. Quais suas teorias deixem aqui embaixo. Deixe seus pensamentos também sobre os poderes do Luffy. Como ele conseguiu expandir a sua espada desse tamanho todo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Se curtiu. Então deixa o like para eu saber. Compartilha com seus amigos esse vídeo. Até a próxima. Eu vou para assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.